Bom dia, meu nome é Priscila. Eu desenvolvi esse trabalho a partir da minha dissertação, minha dissertação não, meu trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora Simone. A gente trouxe uma problemática de biomanguinhos e a gente tem uma comunidade no Arca e eu trouxe esse tema justamente pela dificuldade encontrada em publicar tese e dissertações, também artigos de conteúdo sensível no Arca. Então, a gente desenvolveu esse trabalho. A gente analisou as políticas de acesso de repositórios institucionais e universidades e institutos de pesquisa brasileiros que se encontram nas primeiras posições do ranking Brasil Web of Repository. E a gente buscou isso e analisou essas políticas em teses e dissertações. Eu tracei aqui um breve panorama do histórico de repositórios. Em 1991, surgiu o primeiro repositório, que era o Arca e, dez anos depois, em 2001, sendo publicado em 2002, nós tivemos o Budapest Open Access Initiative, que desencandeou o movimento de acesso aberto. E disso surgiram vários repositórios. E o acesso aberto verde, que é quando o autor faz o próprio auto-arquivamento. E hoje, quer dizer, em 2016, o ranking registrou 2.275 repositórios já divididos entre temáticos e institucionais. Mas não é exatamente isso que acontece. Muitos desses repositórios não dão acesso justamente por causa desse conteúdo sensível. Como a gente teve aqui as palestras de manhã, tem muito trabalho a ser feito ainda, porque as políticas não preveem exatamente quanto tempo de período de embargo ou se o material deve ficar embargado e por quê. O que esse material deve, quais são as categorias que eles devem preencher para poder estar embargado. A importância das políticas, porque é superimportante. Elas norteiam a implementação dos repositórios e as funcionalidades do mesmo. Então, elas devem estar de acordo sempre com todas as decisões tomadas, considerando a importância das políticas para a implementação realmente executada. que são do repositório. E elas são as diretrizes principais dos repositórios. E tudo o que é pertinente de ser depositado no repositório deve ser contemplado. Os tipos de políticas que nós analisamos foram as institucionais de funcionamento, as de acesso, as mandatórias de privacidade. No caso aqui, a gente focou nas políticas de acesso. Então, a nossa pesquisa foi paramentada justamente dentro da política de acesso e dos institutos de pesquisa e universidades e na política de tese e dissertações. Aqui foi mais ou menos como é que a gente procedeu. A gente separou os repositórios de institutos de pesquisa e universidade brasileiros do ranking. A gente selecionou os 100 primeiros e, dos 100 primeiros, a gente acessou as políticas de acesso que estavam disponíveis. Só os que tinham as políticas de acesso disponíveis foi aquele que a gente selecionou. E a gente viu o trato que eles davam às tese e dissertações. Desses repositórios, a gente selecionou oito repositórios, se não me engano. Entre eles, o ARCA, que era da Fundação Oswaldo Cruz, que é que eu faço parte. O da RIUF, da Federal do Ceará. O do IPEA. A da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Federal do Pará. A da Federal de Lavras. O repositório institucional da PUC do Rio Grande do Sul. E o da Tecnológica Federal do Pará. A gente avaliou os oito repositórios. Acessamos eles. Os que tinham as políticas disponíveis, a gente retirou dessas políticas, políticas de acesso referentes às teses e dissertações. A gente observou que a maioria dos repositórios selecionados, eles adotam portarias ou resoluções. Principalmente aqueles de faculdades e universidades. A redação do regulamento, eles não tinham uma categorização. Não eram todos diferentes. Os de institutos de pesquisa, eles possuíam uma política mais elaborada. Eles visavam diversos aspectos de documento para ser depositado. O que podia ser depositado. Em alguns casos, as políticas dos repositórios tinham aliado as diretrizes com a missão e objetivo das bibliotecas do instituto e das universidades que eles pertenciam. Os resultados. Apenas algumas universidades assumem a desobrigação do depósito de arquivos que estejam dentro dos critérios de embargo previsto na política de acesso. Aqueles que eram passíveis de publicação ou tinham algum conteúdo realmente sensível. Estão passíveis de embargo, segundo a avaliação do núcleo de inovação tecnológica das unidades que pertencem. No caso de biomanguinhos, a gente tem um NIT também para isso. E aí eles vão dizer se pode publicar ou não. Havia apenas uma política de acesso, eu não lembro de qual repositório, que era baseada no modelo do Creative Commons. E os repositórios selecionados, eles apresentavam períodos de embargos diferentes. Então, não tinha um período específico que eles diziam sobre esses embargos. Dos oito repositórios que a gente analisou, 50% não tinham nenhuma informação de período de tempo de embargo. 12% o tempo era indeterminado ou até ele estar livre. E o mínimo de seis meses em 38% dos repositórios analisados. Então, o que a gente concluiu? Que nenhum dos repositórios possuem políticas estruturadas. Então, como falaram aqui mais cedo pela manhã, realmente precisa de diretrizes para desenvolver essas políticas, porque não tem um padrão específico. A política de acesso aberto, ela considera um aspecto muito macro. E cada unidade de pesquisa, ela tem o seu pormenor. O que ela precisa para depositar, o que faz o conteúdo sensível para poder estar passível de embargo. Então, o que a gente sugeriria é que realmente é necessário uma padronização dessas políticas ou a padronização do período de embargo. Mas aí tem que contemplar realmente cada documento específico, contendo o sigilo industrial, o processo de secretos de produção e etc. E é isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.